Estou na delegacia, movimentação na delegacia. Tem um amigo meu que está aqui na delegacia dizendo ele que tinha um amigo que estava desempregado e ele mora só. E ele disse assim, meu amigo, mora lá em casa, você não tem onde morar, e levou ele para morar na casa dele. E agora, segundo ele, o amigo está fazendo feio, está cagando na sala, cagando no quarto, mijando. E ele disse que não aceita isso. E eu não sei se o amigo dele quer ficar na casa dele. E ele está na delegacia, não filma ele não. Meu amigo, por que você quer? Eu quero ver aqui uma resposta aqui, que é para ele ver se ele sai de dentro de casa lá, porque ele está fazendo feio aí. Aí está me respondendo lá dentro de casa. Só bebe só cachaça, todo dia. A bebida dele é só caninha da roça. Aí fica fazendo feio lá dentro de casa. Aí eu estou me respondendo também, me falando palavrão. Rapaz, você foi tão bacana com ele. Pois é, pegou o cara, botei lá dentro de casa, ele estava naquela dificuldade, e aí acabava de fazer feio desse jeito, me respondendo lá de casa. Ele está tendo dificuldade em sair da casa? Está, eu estou botando para ir embora, ele não quer ir embora. Aí estou achando chato, estou querendo ver aqui uma resposta, que eu posso falar para mim aí. Não, a justiça vai pedir para ele sair. E quantos anos esse cara tem? Tem uns 50 anos, mais ou menos. 50 e poucos. Rapaz, você quis fazer bacana com o cara, dando a moradia para ele, e ele agora se danou a cagada na sala, a cagada na cozinha, segundo você. É isso mesmo? É. Você tem certeza? Eu fiz uma reportagem um dia desse, um videozinho lá, que eu apaguei. Papagô. Ah, você fez a reportagem. Mas esse vídeo, era você ter trazido para a delegacia, para mostrar. Entendeu? Sem prova. A casa é sua? É, na alugada lá, a minha também. Alugada. E ele não quer sair da casa? Não quer sair. Aí eu fico falando para ele, ele fica me respondendo. Diz, ah, me tá desceitado, fazendo feio demais. Diz, ah. E você mora onde? Bem no Cajueiro. Bô no Cajueiro. Rapaz, só acontece esse coroatá. Cara, deu aconchego para o cara, e agora o cara tá cagando na casa. E não tem banheiro lá, não? Tem, mas não deu tempo de ele chegar no banheiro nessa hora lá. Só cagou uma, quantas vezes ele cagou? Só vi uma vez lá, só vi uma vez. Rapaz, você não podia dar uma chance para ele, não, senhor? Ah, rapaz, eu já dei chance demais, senhor. Aí eu falo com ele lá, e o homem tá dando negócio para ele me responder dentro de casa, aí fica ruim desse jeito. Olha, amigo, ele vai fazer o boletim de ocorrência e agora a situação vai feder para o outro lá, que é o amigo dele. E o caso, briga de amigo. Ele mora com esse aqui na casa, esse aqui deu aconchego, e agora é só discutindo, cagando em casa, e ele não aceita isso. E o caso veio parar na delegacia.